O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, juntamente com a Polícia Militar, cumpriu 58 mandados de prisão, busca e apreensão hoje de manhã. A ação foi durante a Operação Octopus, nas cidades de Rio Preto, Catanduva, Barretos, Mirassol e Bebedouro. A todo momento, viaturas com presos chegavam no Comando de Policiamento do Interior. Durante a Operação Octopus, deflagrada para desarticular uma quadrilha especializada em tráfico de drogas, 17 pessoas foram presas provisoriamente, uma em Barretos, uma em Mirassol, uma em Bebedouro, três em Catanduva e onze em Rio Preto. As investigações começaram no final do ano passado e identificaram uma quadrilha que atua dentro e fora dos presídios na região de Rio Preto. Foram expedidos 33 mandados de prisão temporária e 25 de busca e apreensão. O importante desse tipo de operação é que ele desbaratina esse tipo de organização criminosa e a gente sabe que o tráfico muitas vezes é o carro-chefe na questão financeira desse tipo de organização criminosa. Então, havendo essa prisão dessas pessoas, é um duro golpe no tráfico de drogas em geral. Segundo o promotor do GAECO, que comandou as investigações, além dos suspeitos presos nas cinco cidades, detentos ligados à organização criminosa foram identificados e isolados nas unidades prisionais. Deste total, 14 são de Rio Preto e o restante em Mirassol, Barretos, Catanduva e Bebedouro. Além da identificação desses integrantes, foram apreendidos drogas, armas e dinheiro. É uma organização criminosa que tenta se apropriar do próprio Estado e dos direitos dos cidadãos. Não é somente tráfico de drogas, não é somente crimes patrimoniais. A operação foi realizada por promotores de justiça com o apoio da Polícia Militar da região. 20 viaturas e 78 policiais participaram da ação, além do helicóptero Águia. Os presos foram levados para a central de flagrantes e depois encaminhados para presídios da região. Tudo vai ser analisado com extrema minúcia e cautela, mas hoje foi um dia extremamente proveitoso. Nossa sociedade pode ter certeza de estar melhor hoje de manhã do que ontem com a retirada desses integrantes de circulação.